O vulcão Popocatépetl, no estado de Puebla, no centro do México, voltou a expelir cinzas e fumaça nesta terça-feira. Habitantes das regiões próximas estão em alerta há uma semana, depois que ele entrou em atividade. Na quinta-feira, especialistas assinalaram que não está descartada a possibilidade de expulsão de lava e explosões de crescente intensidade.